Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar assistindo o meu vídeo. Hoje eu vou ensiná-lo como retirar a tampa do Zenfone 2, ou mesmo de qualquer outro Zenfone, sem machucar o produto, ou seja, sem utilizar chave de fenda ou qualquer outro objeto. Para quem não sabe, o Zenfone tem uma ranhura no canto inferior direito, e é esta ranhura que vamos utilizar para retirar a tampa do aparelho. Um jeito fácil é segurar o Zenfone em uma das mãos, dessa maneira, e com a outra mão você vai encaixar a unha na ranhura, e puxar como se fosse uma alavanca. E se as travas do seu aparelho estiverem um pouco gastas, a tampa vai sair de uma vez só. Mas no meu caso, como o meu Zenfone é novo, e esta é praticamente a terceira vez que estou retirando a tampa, eu prefiro puxar a tampa até soltar algumas travas, e depois eu passo a unha na lateral do aparelho para soltar o restante das travas, sem danificar o produto. Vejo, a tampa foi retirada, sem que eu precisasse danificar o produto ou riscá-lo. Para quem quiser adquirir um Zenfone igual a este, eu vou deixar o link na descrição do vídeo do Zenfone 2 de 16GB, e do Zenfone 2 de 32GB de memória, nas suas diversas cores. E era só isso, caso este vídeo tenha me ajudado, por favor, me ajude também deixando um like, e se inscreva em meu canal. No próximo vídeo, eu vou ensiná-lo a colocar o cartão MicroSIM em seu Zenfone 2. Até o próximo vídeo, e fiquem com Deus!